Eu sei o que você sente pela Paloma, mas quer saber, você fez mal em insistir com tudo isso. Você só está se magoando, Henrique. Que isso, Elisa? Já tá colocando os olhos em outro homem? Ai, se controla. Quer acabar com todos os homens do povoado? Não vai deixar nenhum? Espera um pouco, como assim você diz isso, hein?